Olá, meu nome é Naru, toco violão sete cordas e eu vou mostrar aqui algumas digitações aqui e tríades para a escala de Dó maior, que eu acho um primeiro passo importante no violão para você conhecer as notas do braço em várias regiões aqui. Então eu começo aqui, o que eu chamo de primeira região, que é a região das cordas solcas. Fazendo a escala de Dó maior, então por exemplo o violão afinado em Dó, a sétima corda, eu teria Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Chegando então até essa nota. Então eu saio da nota Dó e chego até a nota Sol, ficando sempre na mesma região aqui, né? Voltando a escala. E dentro desse desenho aqui, dessa região, eu tenho também as notas da tríade de Dó maior. Seriam as notas Dó, Mi e Sol. Dó, Mi, Sol, Dó, Mi, Sol. E a segunda região, que eu chamo aí, eu vou pegar da nota Mi, que é aqui na quarta casa aqui da sétima corda, a partir daqui só vão ter cordas presas. Então, eu penso aqui muito na nota da tríade, né? Aqui eu comecei de Dó e fui até a nota Sol. Então aqui, a próxima região, ela vai começar da nota Dó, então a próxima nota da tríade, que é Mi. E vai chegar até a próxima nota aqui também, porque eu cheguei em Sol, então aqui eu vou chegar até o Dó. Então eu vou chegar a essa próxima digitação, vai abranger aqui essa textura. Então, do Mi até o Dó. Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Chegando ao Dó. E as notas da tríade, de Dó, que essa tríade já vai começar da nota Mi. Então eu vou ter Mi, Sol, Dó, Mi, Fá, Dó, Mi, Fá, Dó. Pegando então exatamente essa textura. Então a próxima região, a terceira região vai ser, aqui eu comecei com a nota Mi, então eu vou começar da nota Sol, porque eu já chego até a nota Dó, vou chegar até a nota Mi agora, para abranger essa textura. Então aqui eu vou ter Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. E as notas da tríade de Dó maior, então, começando aqui da nota Sol. E a próxima região, então, eu estava aqui, né, de Sol até Mi, eu vou sair do Dó e vou até a nota Sol. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. E as notas da tríade aqui, então, eu vou ter de Dó, Mi, Sol, Dó, Mi, Sol, Dó, Mi, Sol, até a nota Sol. Então, com esse estudo, você consegue mapear todo o braço do instrumento, né? Então, eu vou fazer uma tanda... Então, eu vou te dar de Dó, Sabe, Dó, Mi, Fá, Sol, Lá, Ni, Se, Dó, Amém, Fá, Sol, Lá, Risos, Tanto as escalas aqui, né, quanto as tríadas. Bons estudos aí.